A Polícia Civil de Soretama investiga o assassinato do comerciante Roberto Santos Souza, 53 anos, encontrado morto com vários disparos de arma de fogo dentro de casa no bairro Sayonara. Bom, o crime aconteceu na manhã deste domingo. Vizinhos chegaram a escutar os disparos por volta de 5 horas da manhã. A vítima morava sozinha e o corpo foi encontrado por clientes de um bar, do qual Roberto era dono, e morava numa casa dos fundos do estabelecimento. Bom, o sepultamento dele aconteceu durante a tarde deste domingo e as investigações continuam. Quem puder ajudar, pode ligar para o Disque Denúncia 181.